Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, eu vim aqui cuidar desse resedá que está a coisa mais linda e aí eu falei já vou aproveitar e fazer um vídeo porque quando a gente plantou ele eu acho que eu não falei muito sobre ele e gente, aqui na região todos estão muito floridos, estão lindos, então quero mostrar para vocês se o Gabriel topar, depois que a gente arrumar isso aqui a gente dá uma voltinha no condomínio já topei, topou? já topei tem uns que estão lindíssimos, deixa eu só tomar cuidado porque eu acabei de pisar no formigueiro olha só a situação, gente essa planta tá vendo como que ele é realmente meio tortuoso assim no começo a gente precisa guiar e o resedá chama atenção por conta do tronco dele também óbvio né que vocês estão vendo aí a flor, que existem outras cores também mas além das flores o tronco né Gai, é muito bonito, lembra o... eu gosto muito, lembra o tronco da... jabuticaba, lembra o tronco do pau ferro nem tanto, o pau ferro é aquela ali ó que o tronco vai se descamando, olha lá, então dependendo da época do ano, o tronco vai soltando a casca e fica bem bonito, então vamos cuidar dele né Maria, gente o resedá é uma ótima árvore para calçada, tá? então pera aí, aproveitando que você falou que ela é boa para calçada... toma cuidado com furbigueiro gente quer dizer então que as raízes não são agressivas, é isso? não são agressivas, não destrói calçada, eu acho que a calçada onde a gente vai mostrar é grama, mas na nossa cidade bem no centro assim, na rua toda tem resedá várias, várias... não destrói a calçada, já vi gente reclamando dos carros, porque se você costuma parar o carro embaixo da árvore durante a época de florada as flores acabam caindo, então pode ser que você se incomode porque vai cair flor no vidro do seu carro, tá? mas não vai destruir a calçada não bom, a gente tem ele mais ou menos um ano, certo? não, é menos que isso não, mas não muito que isso, e crescimento é lento né Henry? o crescimento é lento, mas eu achei que esse aqui até que cresceu bem viu gente é uma planta de crescimento lento, é uma planta que se adapta a vários tipos de clima por exemplo, aqui no interior é muito calor e ela se dá super bem aqui na região a gente vê várias, quando a gente for caminhar vocês vão ver também e ela também tolera o frio, só que o que acontece, se o inverno for muito rigoroso, se tiver bastante frio como a que fez no último inverno, com muito vento, o resedá vai perder as folhas não chega a perder tudo, mas ele fica bem carequinha, você lembra Gabriel? lembro, lógico então se o calor predomina aí na sua região, pode ser que no inverno não perca as folhas, tá? mas a flor dele vem na primavera e verão só às vezes até no outono assim, no inverno não floresce então no finalzinho da primavera, no verão vai estar bem florido e às vezes aí no outono, ela dura bastante a florada ela tem, ó, parece um papel crepom né? parece nossa, é verdade ela tem esse miolo amarelado e olha só que beleza gente, bastante flor essa é a variedade rosa mais forte mas tem, eu vou deixar aí na tela para vocês verem tem o branco, tem rosa mais clarinho é uma, são várias opções e é uma ótima planta para você fazer bonsai fica lindo demais é, de combina mesmo gente, cuidados assim rega moderada, você não precisa encharcar muito a não ser que você tenha acabado de plantar então a gente assim que plantou, eu regava frequentemente porque aqui é muito calor também solo sempre úmido depois você só vai regar quando a terra estiver seca não pode encharcar muito essa planta senão ela vai pegar fungo nas folhas, tá? é, a gente percebe quando fica muito tempo chovendo né? ela sente também ela sente, a folha fica com um tipo de ferrugem ó, quando você vê essas pontinhas assim ó são funguinhos, tá? então a gente já tira essas folhas porque ó, só estão nessas mas se você tá, ah Henrique minha planta tá toda cheia de fungo faz um chá de camomila bem forte chá de canela, chá de cravo água com leite tudo isso tem propriedades fungicidas, tá gente? existe aí no mercado produtos próprios para isso, tá? mas estou passando aqui dica caseira mesmo vai abrir bastante flor vamos cuidar, alguma dúvida mais Gá? eu tenho, lógico ela é de sol pleno né? ah, ela é de sol pleno precisa do sol pode ser cultivada na meia sombra mas aí não vai florescer tanto não floresce tanto precisa do sol mas assim, ai, bate bem pouquinho vai florescer menos Henrique, eu tenho um reseda e ele não floresce tanto quanto o seu por quê? por causa do sol por causa da iluminação porque a adubação nem precisa é isso que a gente pergunta não precisa de adubação para ele? não, olha em Tucano pegou? pegou mais ou menos quando a gente vai plantar você já pode preparar essa terra com bastante humus de minhoca com esterco você pode colocar um pouquinho de farinha de osso que é bom para flor mas não precisa, tá gente? é uma planta rústica então assim, não precisa cuidar muito com água não sei no começo não precisa cuidar muito com adubo ela é fácil o que a gente vai precisar fazer é poda porque aqui embaixo começa, olha até vou cortando, tá vendo? aqui começa a nascer um monte de galho então se você quer ela em formato de arvoreta bem bonita mesmo você vai ter que fazer poda de limpeza então assim ah, esse galho aqui tá muito feio você corta e tem época certa? não, eu só não gosto de que tá na algora que tá florindo é, que tá com flor e se você quiser pegar esses ramos de baixo e colocar num vasinho só com areia vai enraizar vai enraizar então é muda por estaca é muito fácil também é, você pode fazer muda por semente também mas é muito demorado gente eu não tenho paciência não então é mais fácil pela estaquinha dá pra fazer mas eu prefiro por galho porque demora demais e é uma árvore linda vocês vão ver as maiores aqui a gente vai ter que ter a paciência de esperar crescer não, mas é realmente até que ela tá indo bem tá indo bem deixa eu ampliar a câmera aí pra vocês verem que a gente plantou bem perto da piscina pra compor aqui o paisagismo pra ter uma vista bonita da piscina é, porque depois ele vai ficar alto também não passa os 6 metros de altura ah, isso que eu ia te perguntar então é uma planta boa pra você ter na calçada porque ela pode até pegar no fio mas ela não é muito agressiva e não vai ficar tão alta pô, eu ia trocar isso aqui agora mas vamos sair antes que chova pra gente mostrar os outros aí depois a gente troca esse suporte eu acho mais difícil encontrar a realidade de outra cor a gente costuma sempre ver dessa né e o branco? eu não me lembro se a gente ter visto não, eu lembro mais desse no centro da cidade tem esse aqui é o mais comum mas tem do branco é o mais comum rosa é esse aqui é o que a gente vê mais é a nossa região mas comentem aí gente quem aí tem branco vamos com essa reseda então partiu e estamos na busca de resedas de carro né de carro não, porque eu sei onde tem uns na avenida principal ali mas eu quero achar de outras cores então a gente vai dar um tour de carro pra ver se a gente acha alguns diferentes e provavelmente a gente vai achar gente porque eles chamam muita atenção vamos ver então todos estão bem floridos agora né é, eu queria mostrar o branco pra vocês eu deixei foto né mas pessoalmente é diferente que eu consigo mostrar do jeitinho que pessoalmente né pessoalmente é mas pra mim é melhor filmar ó, achamos um aqui não tá florido engraçado né que não tá florido é, mas a gente consegue ver bem o tronco deixa eu ir mais perto olha lá, tá vendo como o tronco é bonito gente é que aqui ele não foi podado então tá vendo ó nasceu uma sempre vai nascendo galhos embaixo então nasceu um que não foi podado engrossou e cresceu se ele tivesse sido podado ele não ia tá com tanta folha aqui embaixo ele ia tá mais com forma de árvore vamos andar mais né garra vamos andar mais pra gente ver se acham bem florido gente a gente tá rodando o condomínio inteiro a gente não tá achando um resedado a gente achou um florido mas não dava pra filmar porque era bem na frente de uma casa que tinha um monte de gente lá fazendo churrasco mas todos que a gente tá achando tão assim ó, filma aí porque esse é um resedado, não é? eu acho que é um resedado quase morto então, mas é mesmo não é um resedado? não, é o que eu te pergunto, senhor Henrique é, tem algumas folhinhas ali ó vamos parar pra ver gente, não é possível que a gente tá achando um é ó, tá vendo? é um resedado as folhas aí tem algumas folhinhas mas esse aí já já passa dessa pra melhor se tiver uma poda a gente não achou um branco até eu queria ver um branco e não consegui não, não tem a gente achou alguns rosas mas não tão muito floridos então talvez a gente vai voltar pra casa, viu? hein Gaia, esse vai ser o vídeo em busca do resedado branco e não achou e não achou é, paramos aqui agora em um, gente ó que esse aqui é do rosa também mas olha lá como o tronco dele é bonito e ele realmente não fica muito alto era isso que eu queria mostrar mas esse foi o único floridinho que eu achei ó porque eles florescem agora no final da primavera começo do verão então no verão é a época que mais vai estar com flor e outra, né? também choveu bastante aqui ventou muito pode ser que tenham caído algumas flores mas temos bastante botões por aqui, ó mas foi isso, gente o branco eu vou deixar foto pra vocês quando a gente vai vlogando alguma outra coisa sem pensar no resedar a gente vai achar vários brancos vai, com certeza ali é outro, né? não, ali não é resedar? eu acho que é enfim, gente com certeza vai vir outros eu vou mostrando pra vocês durante os vlogs super beijo se você tem resedar, comenta aí que cor que cor se você tem bonsai com resedar também conta pra gente é lindo demais eu deixei algumas fotos aí na tela durante o vídeo gente, um beijo amanhã estamos de volta por aqui um beijo beijo tchau